Muito pesado no game, o Daninho tá ligado, a gente tá disso né, fogo no parque, e o Matias tá pesado, vou levar com a pátria, o Thiago Lacerda, divulgações, assinuação de baldeiros, gravar o balão Para na minha frente, faz aquela posição, para na minha frente, faz aquela posição, jogando o botão, jogando o botão, jogando o botão, jogando o botão, jogando aquele sentador Todo começou com rote, e três carvão, e terminou lá em casa, com a novinha todo sentador Ela tá me encarando, sabe que eu sou safado, eu gosto quando ela tá um sentador O DJ Pop, cê só tá lançando pedra, hein cachorro DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Vou negar com a boca transa, pra saber qual a missão Vou mandar rolê de nave, queimar vários balão Para na minha frente, faz aquela posição, para na minha frente, faz aquela posição Jogando o botão, 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 jogando aquele sentador Todo começou com rote, e três carvão, e terminou lá em casa, com a novinha todo sentador Ela tá me encarando, sabe que eu sou safado, eu gosto quando ela tá um sentador Acesse-me agora Salve rapaziada, MC Matias na voz, e eu tô fechado com o Thiago Lacerda, divulga só Tamo junto Tamo junto